Essa terça já era pra rolar vídeo sobre a minha viagem aqui no canal, mas teve uma parada no meio do caminho. Louca. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Mundo Gordelícia. Como vocês podem deduzir, pelo look brilhoso e pelas fotos do Instagram, eu acabei de chegar de São Paulo, onde eu tive a honra, o prazer e a alegria de participar de uma transmissão ao vivo da parada LGBTQ+, aqui no YouTube. Aliás, eu já quero pedir desculpas antecipadamente, caso eu esqueça alguma letra dessa sigla, caso por vício de linguagem eu acabe falando parada gay, já que até muito pouco tempo era assim que o evento chamava, enfim. De qualquer forma, eu espero que a militância entenda de verdade que este vídeo é só boa intenção. Queria estar cheia de imagens do fervo pra vocês? Queria. Queria ter descido pro meio do povo? Queria. Queria ter roçado a bunda no chão no trio da Anitta? Com certeza. Mas não esteve sendo possível, senhora. O fato é que não dá pra ignorar o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu vivi e principalmente o que eu senti no dia de hoje. Eu conheci tanta gente legal, ouvi tanta história inspiradora, eu vi tanta alegria, tanta coragem, tanto amor. E no meio das risadas, no meio das piadas da live, eu me peguei em lágrimas quando a Pabllo Vittar cantou Indestrutível pra aquela imensidão de gente que só queria respeito. Foi quando eu decidi falar aqui. Eu sei que tudo vai ficar bem Ah, emoções. Tempinho chorando. Nossa, mas essa música é muito emocionante. Essa música é muito linda. O videoclip é lindo. Mari, mas você não é lésbica, você não é trans. O que você tem a ver com essa luta? Tudo. Tudo. Porque não é só uma questão de gênero, é uma questão de humanidade. É empatia que chama. Volta e meia eu recebo uma agressividade gratuita, uma demonstraçãozinha de ódio por ser quem eu sou. E se mesmo pouco já dói em mim, imagina quanto dói neles. Imagina quanto dói não encontrar acolhimento na própria família. Imagina quanto dói não só ser xingado, mas ser agredido fisicamente. Imagina quanto dói contar os dias para a bendita da parada. Um diazinho. Um diazinho no ano inteiro, em que você pode manifestar livremente os seus gostos, os seus afetos. Porque nos outros 364 dias do ano, é bem capaz você ser violentado, que dirá assassinado por isso no Brasil. Não, eu não estou exagerando. Contra fatos, não há argumentos. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. E se em casos de injustiça você se cala, você se omite, sinto-lhe informar, cara amiga, caro amigo, por Deus, pela família, pela moral e pelos bons costumes, você está escolhendo o lado do opressor. Eu compro a briga sim. Porque ao contrário do que muita gente pensa, eu não luto pelo respeito aos gordos. Eu luto pelo respeito à diversidade, em todos os sentidos. Eu luto pelo direito de as pessoas serem felizes como elas querem, como elas gostam, como elas podem, como elas conseguem. É muito fácil entender a minha solidariedade com a causa. O que não dá para entender e não dá mais para aceitar, é desrespeito e violência com outras pessoas, só porque elas fizeram escolhas diferentes das que você fez. Sério, se você acha um absurdo dar o cu, não dê o cu. Se você acha nojento beijar alguém do mesmo sexo, não beije alguém do mesmo sexo. Se você acha ridículo uma pessoa nascer homem e se vestir de mulher, não se vista de mulher. Ponto. Mas o que diabos você tem a ver com o cu, com a boca e com a roupa dos outros, meu Deus do céu? Em que que isso vai afetar a sua vida? Então para de tomar conta da vida alheia e vai correr atrás do que verdadeiramente te realiza. Gente feliz não tem tempo para infernizar ninguém. E para a galera LGBT que está me ouvindo aqui, muito obrigada. Por todo o carinho que vocês sempre me deram, pelas lições de resistência que vocês sempre me dão. E ó, contem comigo nessa luta. No que depender de mim, tudo vai ficar bem. Um beijo e até a próxima.